Oi, 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 oi Olá, YouTubianos, tudo bem? Não, vocês não estão preparados para o vídeo de hoje, sabe por quê? Porque nem eu tô preparada Eu não estou acreditando que eu vou fazer isso, mas eu estou muito animada Então vamos lá A Ag do futuro provavelmente deve estar muito cansada de fazer esse vídeo Porque vai ser uma mega produção, meus amores Eu vou me transformar em uma garota padrão Uma garota normal Sem cabelo colorido, sem tatuagem E sem os piercings na minha cara Eu vou de garota alternativa, um estilo alternativo Para um estilo mais padrão Um estilo mais fino, mais recatado Uma coisa mais garotinha de la mix, entende? Era o sonho da minha mãe me ver normal Só pra saber como é que é E isso me despertou uma curiosidade muito grande A pessoa que eu sou hoje foi construída com as influências que eu tive na minha infância e adolescência Seja música, filmes, amizades e assim vai Eu imagino que se tudo isso fosse diferente Eu também seria bem diferente Ou não, né? Não dá pra saber Porque talvez se eu não tivesse as mesmas influências que eu tive Eu só ia demorar um pouco mais pra descobrir o meu estilo preferido E descobrir as coisas que eu gosto de fazer e tudo mais Mas antes de começar esse vídeo Eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal Tá bom, meu bem? Venha fazer parte da nave Porque essa nave é muito maravilhosa Deixa um like, comenta aí por favor E me segue lá no Instagram e no meu TikTok Essas duas redes sociais Eu vou postar bastante conteúdo que eu pensei Pra utilizar essa nova persona Utilizar a minha irmã Porque eu vou criar assim uma irmã Uma coisa assim diferente, entendeu? Eu vou me inspirar no estilo de uma amiga minha A Nath Ela tem exatamente o estilo que eu tô procurando A bicha é finíssima Elegantérrima Então é por isso que eu vou mirar nela hoje E pra gente começar esse processo de padrãozinho Eu vou ter que sacrificar uma coisa que eu gosto muito Porque todas as meninas que eu conheço nesse padrão que tem esse estilo Não tem pelinhos no sovaco E tudo bem, né? Cada um deixa o seu sovacinho do jeito que quiser Então chegou a hora De raspar os meus pelinhos Nossa, gente, demorou tanto pra chegar assim Olha só Tem alguns centímetros e tá coloridíssimo Eu poderia colocar só uma blusa pra esconder, mas não Eu vou fazer o processo completo Bom, então vamos lá O Tiago que me emprestou isso daqui Ai, gente, meus pelinhos Olha isso Não parece um matinho? Olha, gente Que pena, não é mesmo? Passa mais tanto tempo que eu não mandei a pílula no meu sovaco Faz parte de mim já Ai, tchau Olha só, gente A maquininha é muito que bem Muito que boa Prontinho, gente Aqui estilas depiladas Eu até passei um creminho nela pra não ficar irritada, né? Ah, essa daqui ficou irritada Não deu tempo, né? Garota, não fica irritada não Depois cresce Poxa, pelo cresce Cabelo cresce Calma aí Oh Ah, outra coisa Antes de eu começar a me maquiar Que a minha intenção não é fazer esse vídeo pra zoar um estilo Ou pra criar rivalidade entre eles Pra dizer qual é melhor, qual é mais bonito Não, não é isso Muito pelo contrário Eu tô aqui pra enaltecer Me aventurar E matar a curiosidade que tá me matando Eu falo isso porque Antigamente A Agatha do passado Talvez faria esse vídeo Com uma intenção negativa, sabe? Zoando um outro estilo Tipo, achando que só o estilo que ela gosta é melhor Eu já fui uma pessoa assim Na minha adolescência Então desde sempre teve E tem ainda rivalidade entre as tribos Rivalidade entre estilos Eu não sei o que tem na cabeça das pessoas De achar que só ela tá certa Só a música que ela escuta tá certa Só a roupa que ela usa tá certa E eu acho que isso não tem nada a ver, sabe? Cada um tem que ter um estilo que gosta E respeitar o do próximo, não é mesmo? Quando eu era uma adolescente Roqueirinha das estrelas Gótica suave Eu lembro de fazer vídeo Até falando mal de funk E hoje eu danço funk Eu acho muito legal estilos diferentes Acho muito legal que exista isso E que novos estilos estão chegando agora Porque imagina ser igual a todo mundo O meu estilo alternativo Eu tenho desde os meus 13 anos de idade Desde quando eu comecei a descobrir As coisas que eu gosto E hoje eu sou a mulher Que a garota de 13 anos queria ser, sabe? E isso me deixa muito feliz Eu acho muito bom experimentar E ter experiências novas, sabe? A gente tem que sempre explorar Novas versões de nós mesmos, entende? Ah, e claro que se vocês quiserem Novos vídeos me transformando Em outros estilos Eu vou amar fazer Porque eu também quero me descobrir Com outros estilos Quando a gente acaba achando O estilo que a gente gosta A gente não explora muito Os outros Eus da gente E eu quero explorar Os meus outros eus com vocês Já tirei todo o meu cabelo Vou guardar e colocar A toquinha da peruca Não vou colocar a peruca agora Mas é só pra não ficar Com tanto calor E pra eu conseguir Maquiar o meu corpo E fazer as outras coisas Mais confortáveis Essa toquinha aqui Ela tá meio suja de maquiagem Mas como não vai aparecer Não tem problema Bom, eu vou ficar boa parte do vídeo Assim, parecendo um ovo Ou uma rolinha Bom, eu vou usar essa base aqui Que já é muito famosa Por ter uma auto-cobertura E sempre que eu ouvi falar dessa base Era a base que escondia até tatuagem Que tem uma cobertura maravilhosa E aí eu pensei em comprar essa base Pra fazer esse vídeo Eu gostaria muito de ter feito ele antes Mas eu não queria gastar a minha base de rosto No meu corpo Sem a garantia de que ia cobrir tudo, sabe? Então eu comprei essa base na internet Os preços são muito variáveis Tinha vezes que eu encontrava por R$150 Mas nessa daqui eu paguei R$40 Olha aqui, tá vendo? Meu braço tá vermelho Mas é porque eu tava fazendo testes Que essa base, ela cobre Mas tem as partes escuras da tatuagem Que ela não cobre tanto Eu espero que dê pro meu corpo todo Porque vai ser os meus braços E algumas tatuagens na perna Eu acho que eu não cobrei o tom certo, tá? Então eu tenho que passar no meu corpo inteiro Literalmente pra ficar igual, né? Sabe aqueles manequins velhos Que o busto tá de uma cor Um braço tá de outro E o outro tá de outro tom? Não, eu não quero ficar assim Por isso eu vou passar em tudo Eu acho que eu vou dar prioridade Só daqui pra cima E aí eu escondo as tatuagens da perna Como a moça tinha me falado Pra passar, né? Corrigir com o vermelho E depois, sei lá Eu vou fazer isso Nossa Meu Deus do céu Eu acho que o meu corpo nunca entrou em contato Com tanta maquiagem na vida E agora eu vou passar a base Como eu disse Eu vou ter que passar o máximo que der Porque eu acho que não é o tom certo Aí eu vou passar aqui e aqui Porque se aqui cobrir Aí eu nem preciso corrigir com o vermelho Meu Deus do céu Por que eu invento de fazer essas coisas, né? A última vez que eu fiz isso Eu comprei três caixas de chiclete com tatuagem E coloquei 300 tatuagens de chiclete no meu corpo Agora eu tô tirando as tatuagens Tô fazendo ao contrário Agora eu tô começando a achar que parece com a minha pele Nossa, gente Que saudade das minhas tatuagens, né? Porque eu tô escondendo Porque eu não gostava de ficar com o braço assim Não Com o braço branco, sem cor Nada contra, né? Mas é porque eu prefiro Esse barulho É um gato querendo entrar Entra aí É Sou eu, galera! Olha que lindo, hein? Olha, filha Eu vou ficar com o braço igual o seu Branquinho Eu acho que eu nem vou corrigir com o vermelho Porque senão vai dar muito trabalho E às vezes pode ser que fique mais vermelho Eu vou deixar essa cor aqui E vou passar no meu corpo inteiro mesmo Como eu já esperava Escondendo a tatuagem mais bonita que eu tenho Que tristeza Ai, gente Deixa muito like Porque eu investi pra fazer esse vídeo Então, por favor, deixa um like E compartilha com a pessoa que você acha que se interessaria por esse vídeo É, gente Vem pra nave Porque não tá fácil, não Nossa, imagina quando eu tomar banho Eu só quero ver como que eu vou tirar isso do meu corpo Esse barulho tá me lembrando outra coisa Ai, eu tenho que parar com essa minha mente Polida Eu acho que tá rolando Acho que nem precisa corrigir Porque a parte que eu corrigi com o vermelho Ainda tá meio vermelho Então eu vou ter que repassar aqui Pra ficar numa cor certa Bom, eu não me arrisco a dizer que vou passar duas mãos Porque eu não sei se vai dar duas mãos, né Eu gostaria que desse Mas vamos ver, né Como que vai rolar Não sei se dá pra ver a diferença da mão É porque tá bem iluminado o cenário aqui Aí não dá pra ver Mas eu consigo ver Então eu vou passar em tudo que eu encontrar Só um passo aonde não bate sol Porque, né Porque eu não vou mostrar Mas eu já tô gostando do resultado Olha o meu sopaquinho, gente Bom, eu acho que ela esconde sim tatuagem Mas ela esconde assim, na moita Dá pra perceber que tem uma tatuagem Não vai ficar uma coisa 100% A cobertura não é 100%, mas é uma auto cobertura Por exemplo, se eu passasse a base que eu passo na cara Talvez eu não teria essa cobertura Essa tatuagem que eu tô escondendo aqui Eu queria restaurá-la Parece que ela já tá velha, sabe? Mas é porque eu cocei muito na época da cicatrização E é por isso que eu queria restaurá-la Porque eu adoro ela Eu acho que se eu tivesse a oportunidade de clicar no botão E apagar todas as minhas tatuagens Eu não clicaria nesse botão nunca Porque, nossa, doeu tanto pra fazer minhas tatuagens Eu gosto delas, sabe? Claro que tem uma ou duas que eu odeio E eu gostaria de clicar nesse botão Mas eu acho que uma tatuagem ruim Não anula as outras que são maravilhosas E quem não tem uma tatuagem feia Não tem história, né, amor? Eu vou me maquiar com essa base aqui Na minha cara também Pra ficar igual, né? Imagina eu passar minha base de cara Aí fica mais branco que aqui Vai aparecer aquelas fotos com flash que estouram E a cara da pessoa fica muito branca Só que eu vou ser ambulante Não vai precisar do flash, não Olha só que legal Uau! Eu vou esperar secar a base Pra eu passar a segunda mão Pelo que estou vendo aqui Vai dar pra eu passar a segunda mão Mas eu vou dar prioridade pras partes mais escuras Tipo essa minha tatuagem do Darth Vader Que ela é toda preta E vou ter que selar muito bem isso daqui Porque mancha muito a roupa Vou terminar de passar aqui, ó Na minha perninha E aí eu já volto a mostrar o resultado Já passei em tudo Fiz a segunda mão Acho que tá bem melhor E selei com pó translúcido Agora o que eu vou fazer É tirar a minha maquiagem Para dar espaço a uma nova maquiagem E logo em seguida Eu vou colocar a peruca Pra matar a curiosidade de vocês Prontíssimo, agora que estou com a carinha limpinha Eu vou começar a fazer a maquiagem Nada muito forte com os degradeiros que eu coloco na minha cara Eu vou fazer uma coisa bem natural E aí eu vou escurecendo conforme os meus tiktoks e os meus vídeos que eu vou postar no instagram Então já não esquece de seguir Eu vou misturar a minha base e a base que eu estou usando para cobrir as tatuagens Para ficar uma cor parecida e também para não fugir muito da cor que eu passo na cara Olha gente, eu acho que agora dá para perceber o tom da minha base e o tom da base nova A minha base já é um pouco mais líquida E essa que eu estou passando para responder a tatuagem é bem mais densa, bem mais grossa Gente, esse daqui é o famoso reboco Nossa, eu nunca passei tanta base assim na minha vida Olha isso daqui Isso não parece uma crosta Meu Deus, eu acho que eu peguei muita base Parece que eu estou fazendo um skincare Passar na orelha, no pescoço, tudo para render Olha isso, parece que eu estou pintando um quadro Tudo bem que o meu corpo é uma tela, eu sempre pinto ele Mas não literalmente Quer dizer, literalmente, né? Que é isso que eu estou fazendo nesse vídeo agora Nossa, eu estou passada, eu gastei tudo isso de base para pouca cara Agora eu acho que a minha cara está mais branca, você acredita? Nossa, gente Olha a minha situação Olha aqui, só dá para ver a crosta, ó Ó, ó Bom, se mudar a cor, vai mudar Vou ficar igual o mariquim que eu falei para vocês Com cada pedaço do corpo uma cor diferente E eu tudo bem Vou terminar de fazer a minha pele aqui e já volto Sujei a câmera, olha que ridícula Fiz a minha pele aqui e está um reboco, gente Faz um reboco tão grande que eu estou sentindo até a minha cara pesada, sabe? E eu vou me inspirar na maquiagem da minha amiga Que eu estou me inspirando hoje Que é essa daqui, ó Consegue ver? É uma coisa básica, uma coisa natural Mas estou maquiada, mas a minha velha é natural e tudo mais Enquanto eu faço aqui, eu queria avisar vocês Que como eu estou criando essa persona Eu fiz uma enquete no meu Instagram Para vocês me ajudarem a escolher o nome dessa garota E eu postei bem na hora que eu comecei a fazer o vídeo Então eu não faço ideia do resultado Mas os nomes são Ana Clara, Amelie e Agnes Então vamos ver qual vocês vão escolher Vamos ver quem a gente está criando aqui agora Atualmente as maquiagens estão servindo para ficar em casa Porque como a gente não pode sair E quando a gente sai, a gente usa a máscara que tapa daqui para baixo Então nem dá para ver O negócio é investir no zóio Aí daqui para baixo você nem passa Eu nem passo mais batom quando eu estou saindo de casa Porque já fica tudo manchado as minhas máscaras E eu nem quero passar mais por isso Outra coisa também Eu vou tirar os piercings Mas vai ser a última coisa que eu vou fazer Já faz um tempo que eu perfurei Mas eu tenho medo de fechar Então vai ser a última coisa que eu vou fazer rapidão Já vou colocar de novo Mas é claro que eu iria vir com um delineador Estou aqui o delineador Eu vou fazer uma coisa bem fininha Não aqueles delineadores Não vou fazer aqueles delineadores gigantes Igual eu faço inspirado na M Vou fazer uma coisa básica É uma coisa delicada, né? Não é o que eu costumo fazer Eu faço o puxo do delineador até aqui, ó A pasta da sobrancelha Agora eu fiz uma coisa bem puxadinha Uma coisa bem garota Nossa, eu tô achando uma garotinha já O que vocês estão achando? Parecia eu no começo do canal Claro que é uma maquiagem bem pior Mas com os bracinhos assim Agora vamos pra parte mais legal Que é a peruca Olha só Que linda Eu passei, tipo, algumas horas Tentando desembarassar ela E passei no chapinha Mas deu tudo certo Eu postei um spoiler no meu Instagram E todo mundo falou que é a peruca do Guilherme Hawker E não é que parece? Olha aqui, ó Parece o Guilherme de costas Vou usar essa fitinha de peruca aqui Que já tá nos últimos dias de vida dela Gente, essa peruca é muito grande Eu tenho muito cabelo É o que temos? Nossa Uau Quem é essa, garota? Nossa, é muito cabelo, né? Imagina Olha só minhas costas E, ó Não tem franja É reto Então eu vou dar uma cortadinha na franja E vou colar ela aqui Vai Pentear os meus cabelos Nossa, eu tô surpreendida Uau Parece uma outra pessoa Uma outra garota Nossa, quem tem o cabelo desse tamanho Meus parabéns Ainda bem que eu uso a prique Bom, agora eu vou ajustar o que falta na peruca aqui Deixar um penteado bem legal Uma coisa bonita Vou colocar a minha roupa de padrão Pra vir mostrar o resultado aqui pra vocês Se você ainda não deixou um like Se você ainda não se inscreveu O que você está esperando pra fazer isso agora? Deixa um like Se inscreve Porque isso me ajuda muito Comenta o que você tá achando Ou qual é o próximo estilo Que você quer que eu me transforme E se você quer ver mais conteúdos como esse É só me seguir no Instagram e no TikTok Eu tô fazendo vários videozinhos De alternativa e padrão Que eu imagino que vocês vão gostar Então me segue lá Então vamos para o resultado Toque os tambores Momentos de tensão É isso E esse é o resultado da ag padrão Ou melhor, Agnes Eu acabei de descobrir que o nome mais votado foi Agnes E eu adorei Porque Agnes combina com Agatha Que é o meu nome de verdade E combina com Agui Que é o meu apelido Não, mas peraí Eu sou a Agnes Eu sou falando da minha irmã Pois é, galera Ela foi tirar uns dias de férias E agora eu vou cuidar do canal Entendeu? Eu sou um pouco diferente dela Eu raspo o sovaco Não tenho tatuagens Nunca cortei e nem pintei o meu cabelo Jamais faria isso Amo ele natural E se você gostou do meu estilo Eu acabei de postar no Instagram dela Um vídeo de look maravilhoso Para inspirar vocês Queria mostrar para vocês o meu look Olha Uma coisa bem casual Não é mesmo? Ó Um saltinho aqui Aqui nesse vídeo eu estou bem básica, né? Porque não é o meu canal Então Eu nem pensei em me arrumar muito Tá bom, gente Já chega da Agnes Eu já estou por aqui com ela Não vejo a hora de voltar para a Agnes de verdade Por incrível que pareça Eu gostei muito do resultado Eu adorei me descobrir dessa forma A última vez que eu me vi assim Eu tinha 12 anos ou menos Então me ver adulta dessa forma Foi um pouco impactante para mim Eu gostei bastante Parece que eu nunca vi boleto na minha vida Não é mesmo? Brincadeiras à parte Eu gostei muito E me senti muito bonita E até que eu acho que ficou um pouco parecida Com a minha amiga Nath O que vocês acham? Parece irmãs, primas ou da mesma família? Comenta aí o que você achou E sobre o que eu achei da base A minha nota é no 8,5 Eu ia dar o 9 Mas eu acho que merece um 8,5 Porque como eu disse para vocês Ela esconde a tatuagem Mas não é uma cobertura 100% Eu imagino que ela não deve ter sido feita E fabricada para tatuagem Deve existir uma base que é específica para tatuagem Porém, essa daqui como faz bastante propaganda Escondendo tatuagem Mas é só para mostrar a cobertura Eu acho que ela cobre, mas não 100% Eu não sei se dá para vocês verem aí Dá para ver que eu tenho tatuagem Mas assim, de longe nem parece Estou me sentindo uma garotinha Parece que eu estou mais nova Ou é impressão minha Eu acho que se eu tivesse uma irmã gêmea Ela seria assim A cor natural do meu cabelo É um pouco mais clara que essa E aí, o que você achou? Você prefere a águia morena para a vanelle? Eu particularmente prefiro a águia de verdade Com todas as minhas tatuagens Os meus cabelos coloridos Eu me senti bastante bonita dessa forma Mas para mim é como se fosse um cosplay, sabe? Eu me sinto eu de verdade Igual no começo do vídeo, sabe? Olá, retuvianos! Tudo bem? E aí mãe, tá feliz? O que você achou? Eu tenho certeza que a minha família deve me preferir assim Só que eles não falam Porque eles já aceitaram o jeitinho que eu sou Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que eu tenha matado a sua curiosidade Assim como eu matei a minha Não esquece de me seguir nas redes sociais Como eu já falei Porque lá eu vou postar bastante conteúdo Deixa um like porque isso ajuda a engajar o vídeo E entrega para outras pessoas Isso faz o canal crescer E me deixa muito feliz Comenta aí qual vai ser a próxima transformação Que vocês querem que eu faça E é isso! Se inscreve no canal para se tornar mais um abduzido Um beijo Vem pra nave! Vem, 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 vem Vem, 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 vem